Olá nesse vídeo vamos aprender como funciona a rotina lançamento por animal essa tela vem com o objetivo de facilitar os lançamentos consecutivos para um mesmo animal por exemplo você poderá fazer o lançamento de uma inseminação uma aplicação um diagnóstico reprodutivo sem sair da mesma tela a rotina está localizada no menu animal e então lançamento por animal você poderá buscar o animal pelo seu número ou pelo seu nome a marcação essa busca está de acordo com o que foi configurado em apresentação do animal também tem a opção de fazer uma busca por outros filtros clicando na caixinha ao lado aparecerá todo o seu rebanho e você terá diversas opções de busca como se esbove brinco eletrônico nome de pai e da mãe para os lançamentos com animal selecionado clique no lançamento desejado como por exemplo lançamento de pesagem corporal eu indico qual a data desse qual o peso dele atual e o próprio sistema já me forma alguns índices como gmd e gpd posso adicionar mais informações ao lançamento para tornar ele mais completo como a hora da pesagem quem foi o responsável e muito mais agora é só clicar em gravar e retornar e eu volto à tela para fazer mais lançamentos para esse animal como por exemplo agora eu gostaria de fazer um controle leiteiro caso você clica em algum lançamento e por algum motivo não deseja concluir é só clicar em retornar e você volta para a tela de lançamentos um ponto importante se eu tentar fazer um lançamento irregular como um diagnóstico reprodutivo para um animal macho o sistema não permitirá e aí e aí e aí e aí e aí e aí